E aí galera, beleza? Este é o Fósforo Fatalis, retornando aqui com o game Lies of P. Ok então galera, estamos aqui de volta na fábrica, no penúltimo semipoint, agora que a fábrica está conquistada, e pelo jeito já não tem inimigos mais rondando aqui, como foi conquistada. Agora dá para a gente terminar de recolher os itens aí, e nas partes que a gente não foi ainda tomar aquela parte grandona lá na frente, lá tem aquele gigante. Meu, não ia conseguir matar aquele bicho lá naquela região, não ia conseguir matar aquele bicho porque, meu, tinha corrupção lá, mano. A gente não ia tentar matar aquele bicho lá. Uh oh Engano seu, olha os bichinhos voltando ali ó Conquistou a fábrica? É nada lá os bichinhos ali ó Os bichinhos estão aqui firmes e fortes. Pagamento de estrela, né, que é para chamar nossos amigos. Bom, então vamos lá explorar mais, né. Essa parte do cano aqui ó, também. Tá vendo ó, tem que passar ali embaixo. Tem que pegar o baú. Dá uma olhada aqui em cima. Eita lasqueira. Ah, tem aquele grandão ali, mano. Ah, escadinha sobe para cá ó. A expedição foi para cá e ali atrás tem um save point também. A gente criou um atalho, dá aquele save point para esse save point aqui. Tem um monte de itens lá embaixo, só que ali é corrupção, mano. O sangue vai, a água quente e o sangue vai igual água. O sangue vai, a água quente e o sangue vai igual a água. Por isso. O sangue vai, a água quente e o sangue vai igual a água. Eu peguei o fragmento, deu fora. O fragmento deu fora. O sangue vai, a água quente e a água quente. O que é isso? Seca com fogo, mano O chamão está até suando aqui É quando você para de jogar Que você volta Você tem que meio que esquentar de novo Eu não fui aqui Opa, você viu esse excêntrico Opa, peguei um anelzinho Peguei um anelzinho aqui Vamos dar uma olhadinha Arrugamentos Não, não é Itens úteis Itens úteis Pegamos um Ergo, esse daqui Eu tinha visto um anelzinho Doideiro Está aqui explorado Ali explorado Aqui em cima também Ainda não estava sendo explorado Confissões do doutor Vamos lá, o confissões do doutor Beleza Agora sim Aqui embaixo Está ok também É, agora é só enfrentar o bichão doido lá embaixo Enfrentar o bichão doido ali Pega aquele baúzinho Ai Tem mais coisa para lá Lembra que tinha dois caras parados ali Tem dois caras parados ali Sumiram Dessa parte ainda não tinha vindo Fragmento de estrela Dessa parte ainda não tinha vindo não Olha lá Olha a trap Tego sem cabeça Foda aí, maluco Olha, eu acho que é um atalho Caramba, não é por aqui também? Ixi Ah, aqui já é outro Aqui já é outro Já é outro Já é outro Aham Aham A lasqueira Tome Bota dentada Para atacar na cabeça Temos isso por ali Fragmento de ergo vívido Muito bom Isso aqui acho que está milão, né Milão de ergos Minha fábrica tem mais coisa para completar aí Olha o caminho sinistro Abrir porta Opa Mais um atalho Amplão de resistência Atributo Ah, mas tem que colocar essa ampola Para ter resistência Atributo Vou equipar elas Cara Elas são boas Não pode resistência Atributo Corrupção Tem que ver o que tem Corrupção Reduzir a perda Do ergo e Suprer dano Superaquecimento Choque elétrico E corrupção Ah, remove Superaquecimento Após especial Feira para morar Daqui Isso aqui é bom Vou tirar Essa daqui Colocar Choque Choque Quebra Interrupção Ah, resistência Superaquecimento Choque elétrico E corrupção Resistência E outro Para curar Certo Certinho E outro O Batalho Zinho Criado Ah, criou o batalho Onde enfrentei O Escudeiro O Escudeiro Aqui Tava ali, lembra que eu queria saber como é que eu subia ali? Vim de lá, ou não, outra vez. Caiu um buraco. Deixa eu ver o que mais. Beleza, saímos aqui, né? Aqui tem uns carinha. Ah, aqui já tem os outros save points. Ah, beleza. Deixa eu sair aqui. Tem aquele candalhinho, a gente pegou e enfrentou os planadinhos lá, né? Estamos grandão lá, pegou um negócio. O negócio é descer lá naquele candalhão mesmo. O negócio é descer lá no meio. Não posso passar aqui de novo não, você é doido. Vou fazer uma verificada aqui. Aqui a gente enfrentamos lá o carinha. Aqui é o atalho. Vamos fazer um ponte de baixo. Esse bichão aqui. Aqui é o atalho. Tem um atalho ali. No brilho. Não, não! Não. Não! 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 Que rosto! Muito mais! Não, não! Não! Não, não! Escolhe! o chefe é o titular do futuro o chefe é um dos brabo o que o que o que o que o que o que a abriu baú o que tá Ah, não consigo abrir sem matar ele. Só restar ele mesmo. Eita, mas queira. Pegar não é um bagulho na caixinha, nem sei o que que é. Pode me falar, como que eu vou matar esse bicho? Isso aqui, uma pancada dele, me tira a metade da vida. Rapaz. Uma pancadinha dele, me tira a metade da vida. Vai restar ele agora. Ok, vamos lá explorar mais um pouquinho. Vamos lá, dar mais uma exploradinha. Vamos dar uma curiada no que tem na outra parte e tentar abrir o atalho lá, né? Tem que subir ali e passar para o outro lado. Vamos lá. É ali? Vamos lá. Tudududududududududududududu Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Chave da Trindade Tem vocês A pergunta do dia O funcionário dessa fábrica alguma vez Cogitou Cogitou que seria destruído Como um títere Opa, achamos uma coisinha Casaco de sangue azul E um quartizo Opa, pegamos um quartizo Muito bom Vamos pegar mais um pouco da esquiva Estigar Três criam um Você que abrir a porta Seja importante Três criam um Você que abrir a porta Seja importante Ah Lembra que eu ganhei uma chave Lá da Da Do telefone Agora eu peguei aqui E achei a portinha Tem esses símbolos Legal Esse aqui eu queria dar uma olhada Ah, e no baulau Eu dei uma olhada também Eu peguei uma Uma espada Uma nova espada Temos o quartizo Cadê? Aqui, ó Peguei esse aqui O punho da clave acelerante É uma montante Espada montante É uma arma grande Uma arma pesada Temos aqui o nosso punhal Olha o tamanho Tamanho da bichinha Só que vai uma estamina Lascada Olha Três golpes Três golpes Já era Pra quem gosta de arma pesada Eu não gosto não Só nesse jogo Na verdade Essa é a minha Na verdade Essa vai ser secundária E essa aqui é a minha primária Ah, galera Eu falei que eu vou fazer O terceiro gameplay Com outra roupinha, né Vamos fazer com outra roupinha Vamos fazer com essa Roupa da casa Do jumento estandecido Isso aqui é da hora Jumento estandecido Beleza Descobrimos aqui Portinha Opa Por aqui Vambora Só pra dar uma outra vibe No jogo Eu acho que eu não consigo matar aquele bicho a tempo não, né Mas vamos lá Cozinha ali, ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que treta, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ui. Maluco, bicho. É muito pesado, mano. Tem que bater ele aqui um pouquinho. Ai. 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 Vamos lá. 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 Aqui ó Ai cacete Meu Deus Morrei Nossa Já é Não dá não Não dá não Pode Cê é louco Vamos matar esse bicho agora Tem nem vida mais Já era Você tá maluco Não dá mano No meio da corrupção Colou o telefone para responder as perguntas Não dá não Não dá não jovens Tira ali 4, 3 Apera que gasta os itens Não dá não meus queridos O bichão lá é brabo demais Tem um outro lugarzinho também que eu não fui Quer ver? É um lugar que eu não fui Tem esse da porta E tem um cano Tem que ir lá do outro lado lá Tá vendo? Tá do outro lado Tem que ir lá do outro lado O que foi de enfrentar o chefe? Melhor por aqui não. Cara, melhor do outro lado, velho. Eu não recebi ponte. Tinha tentando fácil lá. Ah, é por aqui. Acho que foi aqui. Não, aqui é onde é a fornalha. Não é aqui não. Não, aqui é o bichinho. Caramba. E aí? Posso ir do outro lado. Olha naquela parte lá também. Ah, tá. Acho que é ali. Por aqui É aqui mesmo Tem um cano Estreduo daqui, ó Agora tem que saber como é que cria esse atalho aqui Sabe como é que cria aquele atalho ali Olha o aparelho de me atrapalhando Pegando Fiquei preto de óleo Beleza Aqui dá um pedaço de cano Opa Tirei aranha Eita Pumba Ah, achei ali a passagem de atalho Canafiado, canafiado Tem que ter passagem Tem que ter ali embaixo É um ataque Eita Pumba Que susto, mano Malu, que susto, Joe Ixi, é o cara da pá, mano Eita Asqueira É o cara da pá, Joe Não Ai, cacete Quero da pá, mano Caramba, velho Ops Nossa Mano, tomei um susto, cara Por isso que é engraçado Você Ali lá Caiu Ai, cacete Ai, cacete Ai, cacete Ai, cacete Pumba Vou morrer Corre, Berg Ai, cacete Ai caramba Nossa, nossa Mano do céu Meu Deus Mano Você é louco, velho Quase cuidasse para melhor de novo É o Zé da Manga, velho Caracoles Minha alminha lá embaixo É o Zé da Manga, velho Tem que achar um save-ponte aqui Rapazito Foi tenso ali Operação Cinco, três É, voltando aqui no outro dia Eu acho que eu vou puxar o O nosso amiguinho para cá Para essa arena Será que eu consigo? Mano Só que para isso tem que vir aqui Chamar ele até aqui Ir para cá Correr para cá Não sei se ele chega até aqui Não sei se ele chega até aqui Mas vou tentar Trazer ele para cá Ah, eu tenho um Eu tenho mais chance Consegui, vou matar esses carinhas Vou tentar trazer ele para cá Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo Parece que a gente disse que é minha bom Enfrentar ele é onde eu enfrentei o irmãozinho dele Tem um negócio brilha ali em cima Ah tá, é onde eu não consigo ir Vou tentar trazer ele para cá Vamos ver Não sei se ele passa Ah, ele subiu aqui Subiu aqui Não sei se ele passa aqui Ele passa O meu caminho vai ser longo Vai, vamos embora Essas partes que ele bate na parede É embaçado Vou criar um atalho aqui Já quebra tudo ali já Uma lapada já Uma lapada já Ótimo Vem cá Não sei se ele pivotal Já quebra tudo ali Eu não sei se ele não está Não sei se ele não está O que é que ele passa Ou que ele não está A porta já O que é que ele passa O que é que ele passa Mas ele passa Ali Passa 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 Ei, caramba Safado, velho Safado, velho Safado, velho Se é assim, oh Neves 3 Se é isso 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 Eita Se é isso 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 Morre Amuleto do mestre Aqui, amuleto do mestre da espada Reduz o consumo de durabilidade da arma Amuleto estável Rum títeris Aumenta o ponto máximo PV E aumenta o dano causado em títeris Mas Mas aqui é só pra Tá bom Tá muerto Agora vou terminar de investigar lá embaixo Muerto Muerto Vamos ver o que ele estava escondendo ali Tomara que seja uma coisa boa, né, mano? Que é meu Um Os anjos ali dispostos Amponto de purificação de atributos Puxar a alavanca O que aconteceu? O que aconteceu? Será que aconteceu ali, mano? Quem sabe Que coisa Virar uma alavanca Aconteceu alguma coisa Correndo Co server Puxar uma pedra Descobre Deixa eu ver se não é por tempo, né? Não, não é por tempo não, é permanente. Poder esse bichinho, velho! Poder esses bichinhos! Sério que os vazios... Ah, tem um cara ali embaixo também. Aqui não aconteceu nada. 3.600, já posso pegar mais um nível já. Pendurada ali. Os canos... Ai, maluco, acorda! Por isso que é bom esse negocinho pra chamar atenção. Vem, se não me bater naquela vez... Era da vingança. O bicho bate firme ainda. Toma! Hã? Laminate ser! Peguei o meu Laminate ser! Quer dizer, ele é na parte da fábrica. Até mais nada. O que será que mexeu, hein, mano? Será que esvaziou aquele laguinho? Tá, de repente... Vamos ver aqui... Ganhamos aí Laminate serra. O que será que é? Laminate serra remessível. Remessável, né? Recebe dano de talho contínuo. Chama atenção no inimigo, dano de talho. Causa perfuração. Elétrica no inimigo. Beleza. Beleza. Dano, minha área gira em fósito. Os inimigos da gíria. É bem louco. Olha! Roda dentada. Assumindo bem à frente. Quero saber o que foi que mexeu com aquela alavanca, mano. Achei alguma coisa e eu quero saber o que que é, o que que tá diferente. Aqui a portinha. Aqui é o atalhozinho que vai lá pra... Pro escudeiro. E será que mexeu com aquela alavanca? Por aqui não tem nada. E aí galera, o que acharam dos meus esqueminha lá de matar o... Senhor da... Fornalha. Ali já foi tudo. Ali já pra lá não tem nada. É bom, pra cá não tem nada. Ah é, pra cá não tem nada. Abriu um atalho. Então o negócio é pra cá agora então. Ah lá, secou mesmo o laguinho, velho. Ah, velho. Sabia que tinha alguma coisa. Olha lá. Agora dá pra enfrentar o bichão, ó. Agora a gente não tá mandando de corrupção mais. Ah, agora faz sentido. Olha lá, secou o laguinho. Então primeiro tem que vir aqui secar o laguinho e depois enfrentar ele. Agora vai, mano. Agora vai. Eu até falei, será que esvaziou aquele laguinho? Eu falei, mano, mas não tem cano? Mas tem sim, olha lá. Vamos lá enfrentar esse bichão aí. Vamos lá pegar mais um nível. Vamos enfrentar o bichão agora, mano a mano. Sem corrupção, olha lá. Mano a mano, mano a mano. Primeiro eu vou lá no Hotel Pratt. Pegar mais um nivelzinho. Vai ser melhor. Teleporte. Teleporte. Centro de manufatura, né? Onde enfrentei o boss. Vamos lá para o hotel. Vamos lá para o hotel. Onde podemos colocar? Vamos colocar ela primeiro. Eu vou usar meu poder para te ajudar. Eu vou usar meu poder para te ajudar. Eu vou usar meu peso. 96%. Aumento para uma mulher defesa física. Motricidade. Ataque físico aumenta mais 3. Ataque 2 aumenta mais 1. Minha defesa. Vou colocar aqui em motricidade. Parece que eu não aumento o meu ataque. Preciso agora de 3.626. 3.626. Vamos ver como está o nosso estoque. Eu tenho um de 500 mil. Mais uns 300. Não dá não. Depósito. erro da morte quando eu tinha encomendido. Depósito. Ego da morte quando eu tinha encomendido. Obrigado. Obrigado. Ah, corte-se a mais um. Deixa eu ver. Aqui eu peguei nos dois, né? Aumento a duração da hora por outro aumento e a redução do dano descarregado. Reduz o dano recebido quando seus evitais estão descarregados. Beleza. Aumento a zona de outro aumento. Ativo outro esquiva no meio de outro esquiva. E isso daqui aumenta o máximo de espaços de fábulas. Aqui não posso colocar não, né? Aí preciso ativar fase 2. Faz o seguinte, eu vou pegar esquiva. Aí aqui eu posso colocar... Aprimoramento do ataque do ataque. Aprimorar o ataque de ataque letal. Aprimorar o ataque de ataques letais. Aprimorar o ataque de artes de fábulas. Aumento a duração do dano do inimigo. Na defesa temos isso daqui. Aprimoramento de recuperação de recuperar o bloqueio. Aprimoramento de recuperar o bloqueio. Aprimoramento de bloqueio ao atacar inimigos. Aprimoramento de salas vitales. Companheiros carregados com ataque letal. Aprimoramento de recuperar o ataque letal. Aprimoramento deanız. É isso daqui eu já tô, né? Eduiza o dano recebido ao esquive-var. Aqui. Carregamento de legião. Carrega-se certa quando o inimigo é eliminado Reduz o consumo de vigor De ataques carregados Carrega a fábula a realizar Com o mesmo bloqueio perfeito Esse aqui é bom Com o parry aumenta a fábula Aumenta a velocidade de recuperação De durabilidade da arma da lixadeira O maior efeito de carga do peito de legião Aumenta o ergo recebido ao eliminar inimigos Esse aqui é bom também Esse aqui é bom pra farm Aumenta o limite de posse de desconsumíveis Aumenta o limite de posse de arremissáveis E eu acho que vou colocar aqui Ao eliminar inimigos Bom pra farm Aumenta um pouquinho mais Eu não sei quanto, mas já é bom pra farm Só o preço de mais um aqui Será que eu posso colocar? Não, lá, quartzo insuficiente Preciso de mais um quartzo Mas tá bom, já aumenta um pouco aqui meu ergo Ergo o ganho Agora a gente pode fazer o que? Enfrentar aquele bichão lá, né? Enfrentar aquele bichão Vamos lá enfrentar ele E agora Tudo normalzinho Aê, voltando aqui Daquele gigante de aço Opa, notificação aqui Novo inscrito no canal Valeu, Ângelo Marcio Filho Valeu por se inscrever aqui no canal, mano Abraço, véi Tamo junto Beleza Bora lá enfrentar o gigante Bora enfrentar o gigante Agora estamos aí com defesa Sem a corrupção lá Pra atrapalhar Olha lá Olha o bichão lá embaixo Mas tá sequinho Vou pegar minha alminha Não, não, não Ahahahah O que é que eu não viro o giro, é isso? É assim, oi Não é difícil, só era a corrupção lá, mano Sabe quando ele era de boa assim? Oita Cheateria do futuro Oi Oi Eu peguei ele pelas costinhas Ele tá meio desorientado Eita, quase tomei um pisão Opa Opa Aita Que pisão Achei pegando fogo também Opa 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 Eita Tava no calcanhar de Aquiles Ai, a pisão forte da mexiga, mano Tá bem que aguenta pisando de aço assim Ai, a pisão forte da mexiga, mano Opa Opa Aê, matei, caramba Mais um quartzo e mais um pedaço de ergo radiante Aê 5.998 de XP ainda Matei o gigante, tá vendo? Matar ele sem a... A corrupção é de boa Agora pro laguinho cheio aqui não dava não Cê é doido, hein? Agora são todas as minhas... Meus itens Agora podemos voltar lá no... Save point Pega mais um nível lá Pega mais um nível lá Iiii Bom, agora sim zeramos a fábrica aqui, né? Agora não tem o que fazer aqui mais Exploramos todos os cantinhos... Possíveis Beleza 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 Agora Vamos pegar mais um nível Nível Eu vou usar meu poder para te ajudar Vamos pegar mais um nívelzinho Já estamos para o nível 47, hein, galerinha Aumento um pouco aqui a minha death Aumento o dono da técnica, né? E aqui é o... A resistências... Resistências Ataque de fogo, aumenta É a terceira, né? Beleza de fogo, descarga elétrica e ácido Vou colocar um pouquinho na motricidade Tenho aí dois mil... Três mil e setecentos, dois mil e trezentos Solta mais mil e... Quatrocentos, né? Mil e quatrocentos o dinheiro para pegar mais um nível Eu acho que eu consigo fazer isso Mil e quatrocentos... Acho que eu tenho isso daqui Dois mil! Mil e quatrocentos... Aqui eu já tenho mil... Vai dar certinho Vou usar esses dois aqui Aí ficou três trezentos... Só vou botar mais quinhentos... Mais quatrocentos... Eu uso um desse daqui E um deste daqui Três setecentos e setenta e dois Mentira! Aqui falta pouquíssimo para aumentar mais um nível Faltar mais um... A notícia... Fala que você olha aqui Falta mais... Faltar mais... Doventa e treze centena... Falta mais... Falta trinta mano... Vamos ver se vai vender uma coisinha aqui Fala que quer dizer uma coisinha aqui Há dois grupos deles, os Bastardos e os Barredores. Os Bastardos são uma organização de guardas para os alchemistas e o workshop. Motto, honra ou nada. Os Barredores são uma organização de guardas para as famílias de Krat. Motto, sempre pagamos o que é devido. Historicamente, a relação entre os dois grupos foi turbulenta. Mas a maioria foram mortos no ataque de Puppets. Isso é o que eu não sei além das paredes de hotel. Posso te servir de alguma forma de outra? Hoje em dia... Ainda não. Tem uma hora de ter um futebol. Ainda não tem um futebol. Tem uma hora de ter um futebol. Tem um futebol. Amém. 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 Bem-vindo ao Hotel Crowd. Bem-vindo desde aqui, ó. Bem-vindo desde aqui. Pronto. Aí, ó. Já era resolvido. Vamos lá pegar mais um nível. Aumentamos aí a motricidade, né? Agora podemos aumentar outra coisa, deixa eu ver. Aumentei aqui a motricidade. Não foi? Motricidade. Agora podemos estar aumentando um pouco aqui a... Nossa, o Parry. Isso aumenta mesmo o vigor, ó. 42 para 46. Nossa, aumenta muito pouco isso aqui, né, meu? Acho que vou pegar um pouco de resistência aqui também, ó. Esse é fogo, escarga elétrica. Ou vou deixar aqui no 20. E aumenta também a recuperação de bloqueio, ó. Um pouquinho mais, tá vendo? É, aumenta a recuperação de bloqueio. Fechou. Aqui no 20, tá bacaninha agora. Estamos desse jeitão aí. Vamos estar fazendo aqui... Eu sei o meu caminho ao redor de arma. Podemos melhorar a arma? Não. Pedra da Lua crescente. Com o espadão. Agora não tem um ergo nenhum mais. Agora é só continuar lá em frente agora para ver o que vai acontecer lá na fábrica, lá, né? Vamos lá para o último save point. Ah, não. Peraí, 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 peraí. Podemos estar evoluindo aqui nossa build. Estar pegando uma esquiva extra. Estar pegando uma esquiva extra. Aqui, ó. Podemos colocar aqui. Segundo espaço. Ah, ia colocar o quê, mano? Aumento em posse. É impossível equipar várias quais são do mesmo tipo. Aqui já não pode. Então, aqui tem que ser diferente. Carrega a fábula. Reserva. Faz um bloqueio perfeito. Estou usando bastante parry ultimamente também, né? A primeira é o carregamento da célula de vida descarregada com um ataque letal. Reduzir uma recebida ao esquivar. A primeira é o ataque da orgânica. A segunda é o ataque jeté descarregado. Reduzir uma recebida ao esquivar. Reduzir um pouquinho de vigor. Reduzir uma recebida ao esquivar. Dois carregados. Carrega a sigla de quantidade legiã quando o nil for eliminado. Bom, vamos colocar aqui Deixa eu ver Carrega a fábula, rezar com o ex, um bloqueio perfeito Reduz o consumo de vigor De ataques carregados Colocar esses aqui que eu comi o parry Beleza, abrimos a fábula fase 2 Abrimos a fábula fase 2 Detenção de recuperação de bloqueio Mantém certa quantidade de recuperação de bloqueio ao receber dano Ah, aumenta a barrinha, né? Mantém uma certa quantidade de recuperação de bloqueio Aqui aumenta a quantidade de células Aqui Ativa a esquiva quando estiver no chão Esquiva ascendente Ativa a esquiva quando estiver no chão Não entendi isso daqui Isso daqui não entendi Ativa a esquiva ascendente Aumenta o número de espaços de equipamento de amuleto Bom, isso daqui Que é bueno Legal Bom Com certeza vou pegar o frasco extra, né? Fechou Nem parece que aumentou a quantidade de vida ali Agora sim Vamos lá passar pela fábrica Ver como acontece lá na frente Ativar um gato O gato, velho Deixa eu ver pra esse gato aqui Vamos fazer carinho no gatuno Ih, é a risca, hein? É a risca Hum? Ativa a risca Não gostou de mim, não Gatinho arisco Tudo certo Agora sim podemos continuar Vamos lá, voltar lá O ser de maturadora O que foi que a gente enfrentou lá o bichão Agora só a gente seguir em frente ali O que acontece O que acontece O que acontece Ah, ele dá duas rapidão Tá vendo? Ele dá duas rapidinho Ele dava uma assim Aí depois dava outra Agora ele tá duas Tá duas muito rápido agora Mas ele dava uma assim Esperava Agora ele dá uma Uh, uh Tá top Certo Certo Vamos embora Voltando aqui no outro dia Vamos aquecer, né? Aquecer Deixa eu lembrar aqui os comandos Beleza Vamos continuar aqui Nossa jornada Aqui pela saída da fábrica Já exploramos tudo O que tinha que explorar lá Vamos ver o que nos espera aqui Passamos o boss ali na Ali na cena anterior Vamos aqui Tem uma escadinha Tem uns títeres ali caídos Descer Opa O que você quer ir Pelo menos aqui Lata Lata de fogo Lata de fogo Pra que que serve Essa lata de fogo Vamos ver Pra que que serve Lata de fogo Remissiva Cor de distância Criar uma poça de fogo Onde cai Legal Ali tem um save automático Já tem um carinho Andando ali Quem pensou que tinha acabado Tem mais coisinha Galerinha Eu acho que esse lago aqui Estava cheio de negócio Cheio de ácido E ela Doidou Tive Thumbnail bacana Acho que essa aqui Fica legal Ele me viu Tem mais outro lá Eita Aquele me viu de longe Esse tá ligeiro Esse lado aqui Ficou bacana Deixa eu ver Esse daqui Ah Esse aqui ficou legal Combinou com a armadurinha Fragmento de ergo Radiante Radiante Estamos do lado E fora da fábrica Por isso que eu gosto Do gancho do Scorpion Acho que eu acionei Esse carrinho Pra ele ir andando Quebrando tudo Eita Que susto Caraca Que susto Tomando cada susto Ai ai Maluco Beleza Acho que agora Posso empurrar Esse carrinho aqui Posso empurrar Não, tá cheio de pedra Deixa eu ver Não sai um carinha Do nada aqui Quebrando tudo Olha lá Tem dois ali Se lascou todo Já Explodiu a bomba ali Já Já Ficou todo queimado Roda Dentada Tá vendo Esses bequinhos Principalmente Do nada Sai o cara Quebrando tudo Aqui Não tem nada Proteção de ferro De Gemini Mas eu quero Proteger o Ergo Né Aqui quando tiver É bastante Cumulado Olha Tem a impressão Que alguém Vai empurrar Aquele carrinho Vai ir Esse carrinho Vai vir Atrás de mim Caraca 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 Pensei que a fábrica Tinha acabado Mas Bichão Tá continuando Aqui Vão Vários Espesos Ali Olha lá Vários Espeões Fragmento de Ergo Escuro Olha Fragmento de Ergo Escuro Aquele ali É bombardeio Tome Na lata Cara Que merda Da bexiga Que merda Da bexiga Da bexiga Da bexiga Da bexiga Da bexiga Da bexiga Que merda Que merda Que merda Que merda Eu chamo a atenção dos lançadores, olha lá, venha pra cá, venha, venha pra cá, venha pra cá, venha pra cá, seu danadinho. Tch, é todo tortinho. Opa! Opa! Tá lelê, mano. Bolzinho. Chave, cabeça da chave do grifo grande, punho da chave do grifo grande. Acho que é uma arma. Peixe de legião. Caramba, o cara veio com tudo, com a lança, mano. Pente de legião. Cadá-me por ele, eu tive uma habilidade especial do braço legionário. Aqui, ó, conseguimos isso tudo aqui. Cabeça da chave do grifo grande e punho da chave do grifo grande. Vamos ver para o equipamento, vamos ver se é bom. Eita, preula, o tamanho do negócio. 117 de ataque. Já tem o mesmo ataque do que a minha, não. Deixa eu ver. Não, só caiu um pouco o ataque físico. Ataque físico, 156 e a minha, 126. Nossa. Também já bate mais forte que a minha, mano. Glorabilidade. Peso também, bem pesada pra caramba. Ele é até mais pesado que essa chave também. Nossa, gigantesca. Olha lá. Vai levantar um vídeo legal aqui, ó. Deixa eu ver que fica bacana. Ah, essa tabina aqui ficou bacana, hein? Xiii, lerdeza pra não bater. Isso aí é louco. Chave pesada da bexiga. Vou curar a daguinha aqui, ó. Daguinha da hora. Daguinha só. Daguinha, daguinha bacaninha. Então a gente chama a atenção daqueles caras ali embaixo. Tchau, 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 tchau. O que é que eu saio de alguém dali? Bota a minha quebrada ali Por isso que eu nem me assustei tanto ali Que eu vi Moda dentada Pedra da lua nova do pacto, hein Pedra da lua nova do pacto Pedrinha nova aí pra nós, hein Pedrinha nova Nem sei onde eu tô, mano Por isso que eu estou aqui nos Cúrbios de Da fábrica Eu tentei subir de novo, mas como ele demorou Ah lá Ah não, de novo aquele cara, velho Nossa Putz, de novo Até vem pra cá, bicho De novo esse maluco, mano Nossa Esse bicho é tenso, mano Deixa eu botar esses cara aqui Pedra da lua nova do pacto E vai ter que ser Vamos ver o que temos aqui em cima. Ah, tá. Aqui eu sou pro outro lado. Cara, eu fui naquele maluco de novo. Pode dar um olhé nele. Vamos ver o que temos aqui. Vamos ver aqui por enquanto. Ai! 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 Já usei o bagulho errado! Só o desespero! O que que faz, gente? Só o desespero! O que que faz, gente? Ai! Ai! . . . . . . O que é isso? Ai, caceta. Ah, mano. Baú maldito, mano. Morreu com as do baú. Que bosta, né, cara? Que lixo, né, mano? Que morte besta, velho. Que morte idiota. Já usei o negócio errado. O maior desespero da peste. Nossa, que morte idiota eu tive ali, cara. Nossa, velho. Que morte idiota. Nossa. Que morte mais imbecil eu tive ali agora. Ah, tudo de novo, ó. Oh, meu Deus. Nossa, que morte boba eu tive ali, mano. Nem vi o barril ali. Caramba. Rala tudo de novo. Ai, que morte besta, mano. Que morte besta, velho. Meu Deus. Que morte. Que morte. Nazareno. Que morte horrível. Bom, que agora eu já conheço o cenário, né. Não adianta pra... Tá mais uma vez ali. Nossa, que morte... Que morte múltipla. Realmente múltipla. Não adianta pra... Oh, sim! Termita! Termita! Quem destruiu esse negócio aqui? Cara, eu tenho que matar os caras tudo de novo, mãe! Obrigada, eu tenho que matar os caras tudo de novo. E tá os caras tudo de novo? Tudo de novo, Berg! ... M Raphael Quarta, você deve subir umachoola de novo, cobra! Quando cair a Alda está naquele quarto de novo, é claro queailed. Isso, erro alvo ainda, por cima. Ai, toma uma bordoada, olha o tanto de vida que foi. Eita, por isso que é. Erro alvo, ainda toma uma bordoada bonita. É, eu tô jogando um Tazg. É 1h45 da manhã, galera. É 1h45 da manhã, entendeu? Eita, lá, clima tá tudo de novo. Barril voltou tudo de novo. Zarceiro. Aqui tá com xeiga. Bom, acho que não... Eita, lá, clima tá tudo. Tem que passar com paciência, calma, tranquilidade O cara vai morrer muito feio ali Morrer lá naquele barril Naquele barril ali No cantinho Vou tentar bugar o monstro Me lasquei Bom, vou tentar esse daqui mais relaxante amanhã Aí eu Eu faço Tento cansado, já joguei bastante hoje Joguei bastante Errei o golpe lá no começo E é isso E é isso Seria forte aqui Tá vendo quem disse que não ia ter continuação Não ia ter continuação, já Mas tem continuação Acho que eu ia dar uma farmada também Sei lá o que eu faço Nossa vida Só sei de uma coisa Vou terminando por aqui Bom galera, então é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou deixa aqui Like Se inscreva no canal E até a próxima Valeu Fui 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 Tchau, tchau.